Eiii, tamo de volta com mais Dragon Age Origin. Olha o nosso Grey Warden, cara. Deixa eu desativar isso aqui. Olha como é que é a nossa armadura de Grey Warden. É Grey Warden. Grey... Grey Warden. Caramba, eu não consigo falar. Olha como que ela é bonita, cara. No episódio passado, nós fomos até a fortaleza dos Grey Wardens, derrotamos a antiga líder que tava possuída, matamos o Avernus, que era o feiticeiro lá que fez merda lá, e liberamos mais um local pra gente, né? Bom, agora é o seguinte. Eu acho que eu tenho que pegar a missão da história do Zivran, porque é importante pra gente continuar. Vamos falar com ele. Vamos tentar perguntar coisas pessoais sobre ele antes da gente startar Osramar. Caramba, não tem mais nada pra falar. Vamos pegar aqui... Algumas respostas com ele. O que leva uma pessoa a se tornar um assassino? Hum, então precisa ser um assassino pra ser um assassino. Caramba... Olha... Vocês sempre usam veneno, hein? Eu faço. Isso não é algo inerente em um assassino, por exemplo. É apenas algo complementar. Claro que os crows gostam de pretenderem que suas habilidades são segredos de trade, escraudadas em sombras e encolhadas em um brinquedo de mistério. Então vamos só manter isso entre você e eu, shall we? É... Caramba, ele desaprovou essa conversa aqui. Eu acho que a gente precisa ter uma... Uma amizade um pouco maior com ele pra ele dar uma missão pra gente. Vamos ver aqui umas coisas que ele gosta. Cadê o Zivran? Hum... Provavelmente ele vai curtir alguma coisa aqui. Ah, Rare Antivan Brand. Isso aqui acho que eu comprei pra ele. Vamos lá. Aê, vamos falar com ele agora? Pra ele soltar a missão dele. Vamos lá. Vai em frente. O que eu vou fazer com ele depois que a nossa missão acabar? Ué. O seu juramento acaba, então? Ah, mano. Olha. Eu ainda não fiquei amigo do Zivran. Ele parece ser um cara muito ok com a vida de assassino dele. Olha. Ah, eu poderia ter você como amigo, né? Verdade. Hum. Eu poderia até estar feliz de me chamar assim. Isso, eu venho a pensar. É bom saber quais as minhas opções podem ser. Mas isso é pra outra hora. Por agora, nós temos muito a fazer, sim? Beleza. Acho que agora ele vai soltar a quest. O que você diz? Hum... Dá pra ensinar os outros a serem assassinos? Hum... Eu poderia ensinar os outros, mas não a você. Primeiro, eu precisaria de alguém que tenha treinamento como um rosto. Isso é, se você quiser gastar os anos que é necessário para ganhar os fundamentais. Mas, se há uma pessoa que deseja esse treinamento, sim. Por todas as formas, enviá-la para mim. As crôs já estão furiosas, não é? Ah lá, ele ensinou a especialização de assassino pra gente, né? Isso aqui, tudo que eu tô fazendo é importante... Pra gente poder... Pra gente poder upar alguns personagens. Por exemplo, a Leliana agora pode pegar a Assassin. Que tem mais destreza e crítico. Mas Ranger parece ser bom. Uma build diferente, né? Mas, porra, a Assassin dá um bônus tão maneiro, né? Beleza, eu vou... Acho que eu não vou pegar a Ranger. Acho que eu vou pegar a Assassin com a Leliana. Porque dá destreza e crítico. Pronto. Leliana agora é Assassin e... E Rogue, né? Vamos falar com ele mais um pouco. Você encarou todo mundo assim? Não todo mundo. Mas um homem lindo como você. Por que não? Eu tenho certeza que você é um homem que traz muitas pedras de mulheres e outros homens. Isso te preocupa? Caramba, ele fica me encarando porque ele guarda em mim. Não, sai. Eu não tinha ideia que você era... Eu was raised in a Prothal and trained to seduce whomever is required. Open-mindedness is a survival trait. And I learned long ago to make no such judgments. But if you would rather I desisted, I shall do so. I've no wish to make you uncomfortable. Eu queria que você parasse, Zivran. Caramba, ele desaprovou. Que merda. Bom. A gente tem que conseguir um pouquinho mais de amizade com ele pra ele soltar a quest dele. O que você diz? De novo? Eu estou de jogo. Pera aí. O que você diz? Violins. Por que você quer sair dos corvos, exatamente? Bem, agora... Eu imagino que isso é uma pergunta muito legítima. Ser um assassino, depois de tudo, é um trabalho. Pelo menos, assim como se fossem assim. Eu simplesmente nunca me dava a oportunidade de escolher outra maneira. Então, se essa escolha se presenta, por que eu não deveria se desistir? Então você ficou entediado? Não sei se eu lhe colocar exatamente assim. Caramba, mano. Isso é um sistema difícil, né? Uma vida difícil. Isso é um sistema difícil. Milded cage. Pretty, but confining. Hummm... Por que você só não foi embora? E se tornar o próximo marco para algum up-and-coming crow? Não provavelmente. A única forma de viver é para eles pensar que você é morto. E mesmo então, você melhor estaria perigoso. As for o que eu vou fazer no futuro, presumindo que há uma, eu realmente não posso imaginar. isso pode ser interessante ir para o negócio para mim mesmo. Para uma mudança. Muito longe da Antíva, claro. Por agora, naturalmente, eu vou para onde você vai. Caramba! Hum... Os corvos não vão te encontrar eventualmente? Caramba, velho! Eu só estou perdendo. O diálogo com ele só está decaindo. O que você diz? Cada vez que eu falo com ele, sobre as coisas pessoais dele, fica caindo. Qual a sua opinião sobre os deles? Eu conheço pouco o Daelish, além do fato de que minha mãe era uma, ou como eu disse. Ela se amou em amor com um elveno e o acompanhou para a cidade, deixando seu clã atrás para o bom. E lá, claro, o Daelish morreu de alguma doença e minha mãe foi forçada em prostituição para pagar suas mortes. Tudo é o que está no livro. Caramba! Por isso que ele cresceu num bordel, né? Zivra, isso é horrível! É? É normalmente um Daelish crescendo. não diferente dos outros alvos na casa do Daelish. Eu não conheci minha mãe, de fato, ela morreu dando a morte para mim. Minha primeira vítima, como se fosse. Nós todos nos criamos comunicamente por um Daelish. Foi uma existência ignorando a ocasião de batalha. Até, eventualmente, eu fui soldado para as crôs. Eu trouxe um bom preço, então eu ouço. Caramba! Então, ele acha que a mãe dele foi a primeira vítima dele porque ela morreu dando a luz a ele. Caramba, doido. Me desculpe, Zivra. É, mano. Pode dizer isso, né? Tipo... É, o meu personagem não é feliz, ele é um mago, né? Esse cachorro é muito chato, não pare de latir. A luva que eu achei para ele, mas como você se sente sobre os Daelish em geral. Agora a gente recuperou um pouquinho da amizade. acho que ele não vai soltar a quest dele porque a gente perdeu o ponto com ele, né? Mais uma vez. Por todas as minhas desculpas, você nunca matou nenhum inocente. não vai soltar, não vai soltar. Caramba! Ele tem razão, né? No mundo de Dragon Age, a mortalidade é mais presente, né? Então mesmo que... Esse cachorro não cala a boca! Então mesmo que ele... Então mesmo que não seja ele o assassino, alguma coisa vai levar essas pessoas que estão ali no meio de tudo, né? Death happens, as we like to say. And when I get paid for it, death happens more often. As far as enjoying the act of killing itself, why not? There is a certain artistry to the deed. The pleasure of sinking your blade into their flesh and knowing that their life is in your hands. Eu não gosto muito de matar. It is not pleasure, per se. Nothing sexual. It is more a sense of satisfaction. A feeling of power. Does that make sense? No matter. There are many things I did not enjoy about being a crow, of course. Having no choice, being treated as an expendable commodity, the rules. Oh, so many rules. But simply being an assassin, I like it just fine. I will continue to do it if I can, even if I am not a crow. Honestly, could you picture me doing something else? Olha, você não tem outras habilidades. Caramba, ele odeia falar sobre o passado dele. Ele não gosta. Bom, eu perdi muito ponto com ele aqui sendo ok. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Deixa eu ver se a Morrigan... Ela descobriu algo sobre o Grimório da mãe antes da gente ir embora, né? O Grimório. Acho que ela não descobriu nada. Ela não descobriu nada. Bom, vambora. Vamos pra Osramar. É o único lugar que ficou faltando. Tem uma DLC pra fazer, só que eu vou tá fazendo ela mais pra frente no jogo, tá? Esse cachorro não cala a boca, mano. O que que você quer, cachorro? Enquanto você não fala com o cachorro, ele não para de latir. Simboira. Quem eu vou tá levando pra Osramar? Shale? Ahn... Acho que eu vou tá levando a Morrigan. E talvez a Leliana, porque ela abre portas. Na real, tira a Morrigan. Acho que eu vou tá levando a Wynne e a Leliana. Pronto. Porque a Wynne consegue curar, né? Vamos lá. Eu posso voltar pra cá, pra Soldier's Peak, pra poder guardar alguns itens, né? Ainda tá liberada. Vamos vir aqui rapidão pra eu ver uma parada? O personagem... Olha lá. Olha lá. Tem uns caras aqui, ó. A família do... Do Levi tá toda aqui. Caramba, mano. Sua família tá toda aqui. Você falou sobre a sua avó pra eles. Eu pensava sobre isso. Mas eu pensava que não é uma coisa ruim de acreditar que você vem de uma linha de lions. Mesmo se a verdade é um pouco mais complicado. As nossas famílias acreditam que nós fomos errados. Isso nos deu a força para fazer algo de nós mesmos. Ahn... Caramba. E o que você acha da Sofia? O rei Orland soou como um pedaço de trabalho. A Sofia foi criada como uma traita. Ela se consultou com magos de sangue. Mas, apesar disso tudo, eu acho que ela era um herói. É. O lugar tá bem diferente. Nós temos uma grande família. Quando você estava fora, nós todos nos colocamos. É difícil acreditar que eram demônios e demônios por aqui, certo? O que você tem pra vender? Certamente. Vamos ver o que ele tem pra vender aqui. Olha, amuleto bom. Um monte de item bom. Armadura não tem nenhuma. Vou vender essas paradas aqui que eu não quero usar mais não. Ahn... Ele só tem uns... Olha, ele tem Laser Injury Kit. Vou comprar uns 10. Grandmaster Frost Rune. Ele tem umas runas boas aqui, cara. Armadilha, poção... Vou comprar aqui. Uhum. Toxina, blá, blá, blá. É. Não tem muito o que fazer, não. O que esse Storage tem aqui? Ah, é pra eu guardar as coisas. Interessante. Guarda isso aqui. Guarda, 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 guarda. Guarda. Esse Storage é do grupo, né? Isso aqui eu vou deixar aqui até o Alistair pegar nível pra poder usar essa armadura aqui. Ahn... Life Drinker eu não posso usar. Isso aqui é da Morrigan. Ahn... O Shadow Belch. Eu vou guardar tudo isso aqui. Que eu não vou usar. Caramba, é muita coisa, cara. Beleza. O que é que tem aqui no... No irmão dele, ou primo dele, sei lá. Ah lá, ele vende armas por desconto. Ahn... Você não parece irmão do Levi. É verdade, né? Ele escolheu ser ferreiro que torna ele mais forte. Mas não é dessa aparência que eu tava pensando. Era do aparência geral, né? Você é um ferreiro de armas, então. Caramba, ele faz as coisas pra mim por... Ahn... Nas minhas viagens eu encontrei esse estranho metal numa cratera. Será que ele vai fazer algo? Com aquele metal... Caramba, maluco. Ahn... Uma Two-Handed Sword... Ahn... Quanto vai custar? Nada. Minha família vende-te muito. Ahn... Olha... Faz uma espada... Uma Long Sword pra mim. E assim vai ser. Ele vai fazer uma espada foda pra mim com aquele metal das estrelas. Olha isso, cara. Isso é feito. Eu chamo essa arma... Starfake. Maluco! Cê tá louco? Que arma é essa? Olha isso! Destreza, dano, arma, penetration. Maluco! Ela capa a destreza que eu perdi. Não é? Caramba, ela tem três espaços pra runa, hein? Ainda. Hum... Acho que eu vou usar essa arma, cara. Cara... Vamos no acampamento... Olha o sobrinho do cara aqui. Uma vez as drogas estiverem, você vai estar de novo em um dia. Eu vou dar uma... Eu vou dar uma ida lá no acampamento pra gente poder... Melhorar essa arma aqui. Essa arma é muito boa pra melee. Vamos vir aqui no Enchantin. Enchantin. Enchantment? Enchantment! Enchantment! Ahn... Tira... As runas que tem aqui. Tira. Eu... Acho que eu vou colocar mais runas nessa daqui. Os seus amigos são formidáveis, verdadeiro. Eu tenho certeza. Deixa eu só comprar uma runa melhor aqui. Provavelmente tem uma runa melhor aqui no velho. Ahn... Runa de fogo... Runa de gelo... Runa de raio... É muito caro, cara. É muito caro, doido. Eu vou comprar mesmo assim. Comprei. Enchantment? Enchantment! Vamos lá. Star Fang. Ahn... Grandmaster Lightning. Journeyman. E Expert Lightning. Pronto. Agora a Star Fang tá dando um dano de raio altíssimo. GG. Agora vamos vazar. Vamos salvar aqui pra não dar merda. Vamos lá. Agora a gente tá pronto. Vem Shale. Wind. E Leliana. E a gente tem uma quest do Stam pra fazer lá em Osramar, né? Mas por enquanto... Por enquanto a gente não vai tá fazendo essa quest, tá? Vamos lá. Olha, desbloqueamos uma área. Eu não tinha vindo pra Osramar, né? Fazia tempo que eu não... Fazia tempo que eu não voltava a fazer quest da história também. Ei, caçador de recompensa. Já vou me buffar aqui porque eu acho que eu vou morrer. Que isso, mano? Do nada o cara... O cara veio pra cima da gente. Eu vou ter que derrubar. Derrubei lá. Derrubar de novo. Derrubar de novo. Eu vou ter que derrubar o Golem, né? Weakness. Rapaz. Do nada. Do nada, caçador de recompensa veio atacar a gente. O Loghain deve tá desesperado, hein? Hehe. E dá pra ver que essa espada é boa porque eu não errei nenhum ataque. Ok, tem uma quest ali na frente pra gente fazer. Essa quest False Witness, ela tem a ver com a quest dos corvos, não é? Provavelmente tem a ver com a quest dos assassinos. Eu tenho um bilhete do seu mestre. Beleza. Fizemos mais uma quest aqui de mandar um bilhete pra esse maluco aqui. Que ele foi demitido. Ok. Ok, aqui tem um cara aqui na frente, mas eu não vou falar com ele ainda não. Tem uns anões aqui. Hum... Por que que você vive na superfície? De quanto e quanto tempo você recupera seu estoque em Osramar? Dois por ano. Eu estou confiado em um estalho de trade na Comunidade, mas eu vejo o suficiente. É muito... Closso. Meu pai diz que eu tenho perdido meu estoque desde. Eu nasci no topside. Eu não me lembro de ter. Bem-vindo de sorte. Ok. Esse é o mercador da superfície, né? De tempos em tempos, os anões têm que fazer comércio com pessoas da superfície, porque eles não... Ih, maluco. Eu tenho negócios importantes em Osramar. Não é mais importante do que o meu. O seu negócio vai esperar. Osramar deve limitar a influência fora até que o trono se acertou. Ninguém vai entrar. Eu tenho uma urgência pra falar com o seu rei. Quem não? Se eu não entrar, ninguém vai entrar. Osramar não tem rei. Endran Aydookin voltou para a Estona não há três semanas atrás. Estou morto pela perda de seus sonhos. A Assembleia passou por um doze votos sem concluir com um sucesso. Se não se acertou, nós risquemos uma guerra civil. Eu sou um Grey Warden. Osramar... Eu não sei se eu obrigo... Eu vou ser, gente, eu sou... Os Grey Wardens precisam da ajuda dos anões. Os Wardens mataram o rei Kaelin e quase perdoaram o Ferelden. Eles são inimigos de Lugain. Bem, isso é o rei. Isso significa que apenas a Assembleia está autorizada para o atrasar. Grey Warden, você pode passar. Alá? Você está deixando em um traitor? E um fornecedor? Em nome do King Lugain, eu pedi que você executasse esse... ...stain na honra de Ferelden. Maluco? Corra para o seu falso rei. Os anões não vão ouvir você hoje. Você... Você ouvirá disso. O King Lugain vai ver você cortado. Alá, mano. Você está livre de entrar em Orzumar, Grey Warden. Mas eu não sei o que te ajudar. Eu entrei em Orzumar, mas eu não queria. Eu entrei em Orzumar, Warden. O seu rival é uma bênção misturada. Nós preferimos que os outros não veem a nossa guerra, mas a sua presença será tolerada. Eu não queria entrar aqui agora, não. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui fora, que tem coisa para olhar aqui. Essa treta ali dos caras ali não é... Eu preferi não brigar com o cara do que... Matar os outros aqui. Esse cara é um desertor, não é? Eu estou aqui pelos Blackstone Irregulars. Eu ouvi que... Eu estou aqui para te entregar por deserção, maluco. Eu estou preocupado que isso possa acontecer. Eu esperava que não fosse você que vinha para mim. Eu não tenho escolha. Desculpe-me, Warden. Mas eu não posso voltar com você. Eu vou paralisar aquele cara ali. Vou enfraquecer esse aqui. Caramba, o cara resistiu a paralisir. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Acho que eu vou paralisar aquele maluco ali, então. Quebra ele. Beleza. Mais um desertor morto. Era só ter ido embora numa boa, né? Eu lidei com todos os desertores. Era só entregar a missão agora. Vamos falar com esse maluco aqui, com o nome amarelinho. Você é Feren? Oh, você já ouviu de mim. O que... O que você já ouviu? E, só para você saber, alguns dos meus competidores estão tentando desmurrar minha reputação sterling. Ah, você encontrou uma espada kunari? Kunari? Eu tenho medo que eu não sei a palavra. Ah, ele achou a espada do... Do nosso personagem, o Stan. Ah... Do pessoal que você saqueou em Lago Callenhard. Ele vendeu a espada, mano. Para quem que tu vendeu? Um colecionador. Eu não posso ir contar com você tudo sobre meus clientes. Um, é não ético. E dois, é ruim para o negócio. A maioria dos meus clientes são tipos sensíveis. Eles não querem o seu negócio pessoal relacionado com todo estranho que acontece. Ah, me conta ou eu vou deixar o dono original saber que foi você. Se eu tivesse conhecido que ele ainda estava respirando, eu teria usado uma espada. Eu quero dizer, eu teria sido mais cuidadoso. Aonde está a espada agora? Redcliffe. O cara que comprou ela, vive em Redcliffe. Ele é um colecionador. Um dwarf chamado Dwin. Ih, maluco! Eu não quero nenhum problema. Se você vê aquele gigante, diga-me. Esse Dwin está morto, cara. Pera, eu conheço esse cara. Esse Dwin é aquele anão que ajudou a gente na defesa de Osramar. Ele está morto. Vamos falar com esse cara aqui. O cara atacou a gente do nada. Morreu. Idiota, cara. Agora é melhor do que depois. O que atacou a gente? A Quest nem deu update, cara. Ah, a Quest nem deu update. Que cara burro. Bom, então nós conseguimos aqui a entrada para Osramar. A espada do Stan está em Redcliffe. na casa daquele anão que morreu lá na defesa. Vamos entrar. Rapaz, olha isso aqui. Essas estátuas, galera. Essas estátuas dos anões... É interessante... Eu sei um pouco da história, então não vou precisar ler isso aqui. Os Paragons, eles são as pessoas que fizeram grandes coisas na história dos anões, né? Os anões, eles não têm deuses. Eles têm Paragons. Então, eles não acreditam em divindades. Acreditam em pessoas que fizeram grandes feitos na sociedade deles, né? Então, ali você tem a branca, que é um. Tem um daqui do meio. Tem esse daqui. E no Codex vai aparecendo... Sobre os anões aqui. As figuras aqui são muito grandiosas. Talvez eu possa ajudar. Caramba. Bom, os anões parece que estão divididos. Eu ouvi que você estava muito feliz. Sim, eu estava, Generate. Foi tranquilo e me deu um novo começo. Ninguém sabia quem eu era. Mas, às vezes, eu estou feliz que estou de volta e de volta na rua. Eles foram desculpas sobre o lugar. Bem, desculpas sobre as pessoas. Alguns dos irmãos e irmãs falaram com você como... Como o chão que eles falaram foi mais agradável para a Mãe. Oh, eu não me engano. Eu me engano o que eles falaram de me. Então, às vezes, eu esqueço os palavras para a Mãe, ou falo errado. Mas, então o que? A Mãe olha o seu coração, não? Então, não importa o que você diz, mas o seu coração é verdadeiro. Eu acho que você está perdendo a Mãe, meu querido. A Mãe diz que o chão de luz deve ser spreadado em todo mundo. Você não pode se expressar se as pessoas que estão falando o chão de luz. Mas eu vim para a Mãe antes de ouvir todas as chão de luz. A Mãe diz que a Mãe diz que a Mãe diz que a Mãe diz que não sabe como ouvir. É tudo um jogo de poder, eu acho. Se eles convidem os outros que eles não conhecem mais, então eles devem ser respeitados. Ah, filha. É precisamente esse tipo de conversa que fez eles se preocupar de você. Opinões que se desculpem do seu próprio são sempre desculpadas. Caramba! Eu sempre paro para ouvir os diálogos da party, galera. Vamos lá. Embora nem todos os diálogos sejam interessantes. A Mãe diz que eles sejam interessantes. And a king who nominates his successor. None of it is carried in the blood. Or as now, when someone tries using the assembly to pull a coup. Who's to say what my father said in his final hours, when the usurper Harrowmont was the only one by his side? I'll have you thrown in prison. You've bitten off more than you can chew! Handlers, separate these dashers and the diamond quarter. I will not have Balin incite a riot! You do not speak that way about the man who should be king! Oooooooohh! Oooooohhh! Caramba! Bicho os anões estão se matando! Os anões estão muito louco cara! Tem uma praga vindo, eu preciso da ajuda de Osama Parece que esses tais Baelin e Harrowmont são os que eu tenho que conversar Você mencionou os Paragons Tá bom, uma cidade consegue funcionar desse jeito? Tá bom, The Proving, o que que é isso? Hum, ok Beleza, ele me explicou mais ou menos o que que tá acontecendo aqui Os caras tão brigando por honra aqui, né Tá tendo uma briga por honra e território aqui em Osramar Então, eu não vou encontrar uma cidade pacífica E dependendo de com quem eu converso aqui Pode ser que eu aprenda umas paradas erradas Isso aqui é tipo uma... Um pedaço da história de Osramar no tapete aqui Eu não vou ler, tá? Quem era a Andrin? Era o pai do Baelin? Daquele anão que tava discutindo? Hum Então o rei preferiu tirar a legitimidade do filho Do que colocar o Baelin como rei Porque ele era muito violento Caramba Por que tanto ódio pelo Baelin? Caramba, então tem suspeita de que ele matou um irmão Culpou o outro e ainda matou o pai Maluco! Quem é você? Eu sou o Neraav Helmy A terceira filha da segunda matrona de House Helmy E você, estranho? O que você traz a Orzammar em tanto tempo? Hum... Eu sou o Giga Magia, Grey Warden Eu vim buscar ajuda Um Grey Warden? Isso explica por que eles te permitem passar as portas O que tipo de ajuda você quer dizer? Olha... Quem que é a autoridade pra defender Orzammar? A Blight? Agora? Mas os nossos guerreiros estão matando os outros nas ruas Eu me desculpe, estranho Eu vejo que não haverá ajuda pra você em Orzammar Se você procurar o apoio do Senhor Heromont Eu sugiro que você falar com o seu advogado Dulin Ferender Ele pode te dar uma audiência É, mano Os anões estão muito desconexos do resto do mundo Eles não estão ligados Os anões não estão ligados Que tá tendo... Que tá tendo uma treta lá fora Fudida Aqui não abre Esses Commoners não tem nada, né? Se eu vir um desses Nuggs eu mando eles pra você Nuggs são aqueles bichinhos Tipo castores, né? É tipo uma praga que os anões usam Pra vários fins Comida e várias paradas Tá tudo bem com você? Oh, eu... 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 eu não sabia Muitos pessoas não tem nem mais Ou talvez eles são polícia Eu não entendi o que aconteceu. Os anões não são imunes aos efeitos do lirium? Hum, então os anões da superfície não são imunes ao lirium. Caramba! Então trabalhar com o lirium te deixa doido. Hum, vamos dar uma olhada. Certo, o melhor do trade, você sabe. Eu trabalho com o lirium eu mesmo. Vamos ver o que ele vende aqui. Os machadinhos. Eu vou vender esse arco aqui que eu não vou usar. Eu vou vender esse bolt aqui também. Ah, ele vende coisa para o shale aqui. Umas armadurazinhas. Olha, gifts que a gente pode dar para os personagens depois, né? Eu vou comprar alguns. Beleza, não tem mais nada para comprar. Vamos falar com essa menina aqui que estava chamando a gente. Você parece que você não está daqui daqui. Sim, não sou daqui. Oh, maravilhoso! Eu estou tentando sempre encontrar alguém que realmente conhece o mundo do surface. Eu não acredito que você tenha ouvido de algo chamado o Círculo? Ah, o Círculo dos Magos. Eu sou um mago. Ah, a minha Companion aqui é uma encantadora sênior de lá. Oh, minha linda, é uma honra. Eu nunca conheci um mago real. É verdade que você pode manipular as forças de natureza com a sua mente? Como você foi nascido com o lirium em suas veines? Não deixe o glamour te enganar, filho. A magia é uma ocupação perigosa e uma grande responsabilidade. Não tem nenhum mago aqui. Claro que não. Você não tem leu a treatise do primeiro enchanter Catelyn sobre os dwarves e a não-inheritabilidade da magia? Ele testou os dwarves de 20 corações e encontrou que eles não poderiam fazer nenhum nível de castigamento, regardless do lirium, a exposição ou o tempo na surface. O Círculo especula que o lirium em uma espécie nos guarda de influências espirituais e, ao longo de tempo, nos fez imunos a eles. Então os anões não fazem magia por causa do lirium. É óbvio, né? Então, o que você quer do Círculo? Eu quero ir ao Círculo para estudar. Eu não quero fazer magia. Ninguém dwarf pode castrar espelhos, mas eu não sei por que eu não deveria estudar. Isso seria um interesse valor. Orzumar aprenderia de uma das grandes forças naturais da surface. E o Círculo ganha acesso direto ao nosso conhecimento do lirium smithing. Ahn... Tá. Tá bom. Eu posso trazer o Círculo para você. Caramba! Ela é uma anã que quer estudar sobre o Círculo dos Magos, né? Mesmo os anões não aprendendo magia, ela quer estudar mesmo assim. Ah, um Nug. Olha só. Uma pedra aqui. Um Nug. Vou mandar ele embora. Pronto. Mandei um Nug pro cara lá. E aí, comandante das minas. Ahn... Tá bom. Por que patrulhas? Caramba! Ahn... Na verdade, os Dark Spawn já estão atacando a superfície. Os Dark Spawn são o único perigo nesses túneis? Caramba! Tem aranha gigante! O que que são os Deep Stalkers? Os Anões são. Correiam em dois lindos, mas eles têm a cabeça de um gorm. E procuram em pacos. Cuidado! Eles não estão afraid de levar um grupo de sua própria tamanho. Ok... Os Anões já passam... Nenhum Anão passa por aqui? Um pouco de abastecimento. A Legião dos Mortos, principalmente. A Legião dos Mortos. A Legião dos Mortos. Caramba! Ahn... Tá bom. Não vou nem tentar entrar. Depois eu volto aqui. Tem essa tal Legião, Legião dos Mortos. Ahn... Oh, caralho. Você precisou de algo? Ahn... Tem essa tal Legião dos Mortos, que são anões que... De todo tipo, né? Criminosos, heróis... Que decidem ir para as Deep Roads... Pra lutar. E eles fazem um funeral antes de entrar nesse grupo. Porque eles só saem de lá mortos. Vamos lá. Eu estou fora do jogo de Nug. Não tenho nada a vender. Aqui, tem um Nug pra você aqui. Beleza. Quest Completed. Achei um Nug pra ele. Quanto mais Nugs eu achar, eu entrego pra ele. Ahn... Ah, tem um ali no cantinho. Ó. Já vou pegar esse aqui. É tipo uma toupeirinha. Feia pra cacete. Aquilo ali é um mendigo. Eu pensei que fosse um Nug. Eu vou entregar pra ele de novo. Você é o melhor Wrangler que eu já vi. Aqui atrás não tem nenhum, não? Não. Vamos dar uma olhada nesse quarteirão aqui. Diamond Quarter. Eu vou pegar... Ahn... Aqui parece ser o quarteirão onde vivem os ricos. Quem é essa mulher aqui? Esse cara é tipo um jornalista, né? O que é que tem aqui? Ficou. Martelão de diamante. Mano, essa cidade é muito foda. Ahn... Lady Days. Quem é essa mulher? Essa é muito foda por muito tempo. É um insulto para a memória do rei Andrin. Ok. Casa de Aedukan. Ih, mano. As pessoas já querem que eu me posicione já. Que eu apoie um ou outro. O cara não tem nem argumento aqui. Esse é o palácio do Palácio Real, mas eu não vou entrar agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece que eu dei a volta na cidade. Ah, é. Eu meio que dei a volta, né? Aqui é Chamber of Assembly. Não posso entrar agora, provavelmente, né? Os anões devem estar se matando, brigando lá dentro. O que que é isso aqui? Sheperat. Que bagulho é esse? Eu vou entrar aqui. Ih. Steve! Quem poderá tirar das lembranças? Ah, é tipo uma biblioteca. Horden, eu estou enrolaído. Um fico no Sheperat. Você deu uma olhada nele? Roubaram alguma coisa aqui dentro. Eu tenho que achar alguma coisa. Eu tenho que achar. O que roubaram aqui. Não sei se vocês perceberam, enquanto a gente... Entra aqui em Osamar, galera. Os anões têm um sistema de castas, né? Você tem os nobres, você tem os castles, que são sem castas. E de vez em quando tem esse conflito em Osamar. Eu acho que não tem muito aqui. Aqui só vai ter alguns diálogos pra ter. Vamos lá, Horta. Hum, que tipo de pesquisa? Eu estava procurando algo sobre a Orton, Taig. Ele foi perdido durante a última presença, e não tem tantos recordes. Eles foram uma casa nobre, uma vez descendo do Paragon Orton, que comprou a grande épica dos Sete Brunsos e da Ortonic Symphony. Minha família de minha mãe acredita que eles foram descendo do Kalana Orton, que estava treinando em Osamar quando a Taiga caiu. Ih, mano... Bom, eu sou um Grey Warden, não tenho medo das Deep Roads. Um Grey Warden? A mãe sempre disse que se alguém pudesse encontrar a Taiga, era os Wardens. Eu ouço o Prince Balen e o Lord Haramont, ambos estão enviando pequenos equipes nesses dias. Sim, se você pudesse encontrar a Taiga em qualquer outra coisa, isso poderia fazer. Isso poderia provar que eu sou um noble. Se você pudesse. Ok, essa mulher é descendente de um Paragon. O que é um Shaper of Memories? O Shaper guarda o conhecimento de Orzammar. Nós temos preservado em Lyrium todos os recordes da História Dwarven. As memórias recordam tudo. Eles são como sabemos a qual família um filho dê a vida. Como nós traçamos os Taigus perdidos. Eles garantem que não esqueçamos nada do nosso passado, bom ou ruim. Hum... Vamos falar sobre Osramar, senhor Shaper. Qual a diferença entre um Ancestral e um Paragon? Todos os Dwarves que morrem voltam à Estona como Ancestors, para guiar suas famílias para sempre. Mas apenas uma de cada pouca geração aumenta para o Paragon. Um Paragon é um Dwarf, cujos acontecimentos mudam o Orzammar tanto, que a Assembleia reconhece que eles foram nascidos. Eles são venerados como Ancestors vivos, e encontram uma nova nova casa nobre, por sempre. Tem algum Paragon em Osramar agora? Ah, então Paragons são qualquer tipo de pessoa que cria qualquer invenção que muda a vida dos anões. Legal. Ah... Onde está a Branca agora? E fale sobre a história de Osramar. Nós fomos um grande empírio de uma vez, até mesmo humanos e Elves. Nós nos interrompamos com o seu Imperium Tevinter, e nossa terra se estressou tão longe nas ruas profundas como as suas foram antes. Cal-Sharok foi a capital então. Mas perdemos muito batalhas, perdemos nossos golems. E perdemos nosso território. Agora o Imperium é simplesmente destruído os túneis que se tornaram com o Darkspawn. Caramba, ahn... Como vocês perderam seus golems? Caramba, mano. O que é que é um Taig? Ah, é uma colônia, um Taig é uma colônia, ok. Ahn... Como que vocês perderam os golems? O Paragon Keridan. Ah, de novo? Quando ele caiu, nós perdemos seu segredo para criar golems. Golems como esse aqui? Sim. Nós temos apenas um pouco de dozenos em Osramar, e eu não reconheço esse aqui. Onde você encontrou? Cada golem é precioso para nós. Nós pagamos uma boa suma para um novo encontro. Não. Bom, ahn... Chega, né? Tchau. Ele explicou bastante coisa para a gente sobre o que aconteceu nos últimos anos, né? Eu não perguntei sobre a fundação de Osamari, nem nada. Mas deu para perceber que eles não têm nenhum golem aqui, né? Embora eles tenham criado. Eles perderam os golems há muito tempo atrás. A colônia de um dos Paragons ficou perdida. Longe de Osamar. Então eles não têm mais golems. Caramba, a gente está pegando muita coisa aqui de Codex, né? Com os anões. É uma biblioteca atrás da outra, mano. Olha, um livro e luvas. Beleza. Vamos embora daqui. Ainda falta explorar o outro lado ou ir direto na Assembleia dos Anões, né? Eu estou com medo de ir para o outro lado e ficar preso na história. Quer dizer, eu estou com medo de entrar aqui na Câmara da Assembleia deles e ficar preso na história. Vamos salvar antes, para a gente não ficar preso aqui. Quem é você, meu amigo? Olha, você sabe quem eu sou? Ele me reconheceu como um Warden porque eu tenho um grupo muito eclético. Interessante. Olha, eu preciso de ajuda contra o Blight. Eu ouvi sobre suas dificuldades políticas. Eu não vou ser escroto com ele, né? Tem alguma maneira de eu ajudar? Meu prince é o rei, mas um número de lourdes desappointing dos lourdes expectam o Upstart, Haramond, para o trono. Se você mostrar seu apoio para o Prince Balin, ele pode ajudar com suas requerências. O que eu preciso fazer? Eu sei quem é essa Lady Dace. Mas eu não quero me comprometer ainda. Eu não queria me envolver nisso. Eu vou ter que pensar. Que loucura, velho. Eu já entrei aqui. Eu já ganhei uma missão de convencer. Vamos observar a Assembleia deles. Eu vou ter quebrar tudo. Eu vou ter quebrar tudo o povo. Há-há-há-há-has-mães. Há-há-há-há-há-ha-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-háhá-há. Meu Deus! Os anões tão loucos! Cara, não tem acordo! Não tem acordo! Não tem acordo! Os anões tão se matando aqui! Ahn... Tá! Quais missões tem aqui pra fazer? Convencer os outros... Ahn... Beleza! Eu não vou ficar... Eu não vou ficar do lado de uma pessoa que eu já vi que é violenta, que é o Balen. Mas eu ao mesmo tempo não conheço a história. Deixa eu falar com esse Doolin. Eu ouvi que havia um guarda branco aqui. Eu sou o Doolin Forrender. Segundo ao Lord Harrowmont, o próprio próprio reino de Endran como sucesso. A palavra está se espalhando que a surface pode sofrer uma blight. É um desculpe que não estamos em uma melhor posição para ajudar. Ahn... Eu gostaria de falar com o Lord Harrowmont. Em um tempo ordinário, o Lord Harrowmont estaria honrado em conhecê-lo. Infelizmente, nós já temos encontrado mais do que um dos espios Baelen que se aproximando o Harrowmont sob uma pretenção de amizade. Então, eu tenho medo de eu não poder tomar a sua palavra. Se você quiser falar com o Harrowmont, você vai precisar provar que ele pode te confiar. Olha... Ué, mas como é que eu vou provar que eu sou confiável? Ahn... Como é que eu posso provar que eu não estou trabalhando para o Baelen? Então, se eu entrar nesse tal Proving... Se eu entrar nesse tal Proving em nome do Harrowmont, eu ganho a confiança dele. Mas eu tenho que descobrir por que os lutadores dele vazaram. Olha... Eu vou entrar lá e ver por que os outros saíram. Excelente. A arena está colocada na parte do Comunista. Fale com o Proving e diga-me que você está entrando no roster do Harrowmont. Os principais lutadores que perdemos eram Guidon e Beisel. Você pode olhar para eles na campanha de preparação de luta atrás do Reino. E tenha certeza que seja antes que as lutas começarem. Depois do primeiro bout, ninguém pode mudar o roster. Se você quiser me encontrar de novo, eu vou esperar na taverna do Tapster, na parte do Comunista. Não há mais lugar para ouvir o gosso. Talvez até a palavra de sua vitória. Ok. Então ele me deu uma tarefa de conseguir a confiança do Lord do Lord Harrowmont. Que eu acho que é o mais é o menos louco aqui, né? Eu poderia eu poderia conseguir uma audiência com os dois, né? Mas eu acho que o jogo não deixa. Eu acho que o jogo não me deixa. o jogo não vai me deixar ter uma audiência com os dois. Se eu tentar ter uma audiência com os dois, eu vou completar alguma missão e vai... o jogo não vai deixar. Ok. O que tem nesse palácio real aqui? Ué? Ih, tem alguma coisa aqui quando pisa ativa alguma parada. Eita, o que é isso? Maluco! Tem ladrões aqui! Esses caras são ladrões! Eles caíram aqui sem querer, mano. Eles vieram de cima! Vou paralisar aquele cara ali. Funcionou! Eu vou usar weakness aqui. Beleza, enfraqueci. cara, eram ladrões. Ah, o guarda chegou aqui. É, mano, os caras desesperados caíram aqui no palácio. Eu vim conhecer o lugar, encontrei bandidos fazer o quê? Ó, tem um baú aqui. Carta de amor. Será que essa é a última? Eu tenho que achar todas as love letters, né? Todas as cartinhas de amor entregar para o cara que me deu a missão lá. Uma bota empoeirada, um peitoral empoeirado. isso aqui vai ter um inimigo aqui, não vai? Provavelmente vai ter um... Isso é um philacter. Eu vou salvar aqui, vamos lá. Isso aqui é um philacter com revenant dentro. Provavelmente. Muito dos pertences do rei Andrin foram colocados aqui, incluindo troféus do seu longo reinado. Por entre as caixas tem um pequeno philacter. A área fica fria. Nossa, eu vou pegar. Vai aparecer um bicho. O vidro fratura com seu toque. Cadê o revenant? Sempre tem um. Olha isso, cara. Eu vou utilizar o weakness nele. Filho da mãe resistiu. Deixa eu usar Paralyze. Resistiu também, meu amigo. Esse bicho é forte, cara. Vou usar fogo aqui. Leliana, sai, Leliana. Sai do melee. Sai do melee. Ele quer matar a Leliana, cara. Deixa eu curar ela. Morreu. Matou a Leliana. Sacanagem, cara, isso aqui. Boa, virou em mim. Virando em mim, tudo bem, tudo bem. Deixa eu reviver a Leliana aqui. Vou reviver a Leliana e vou tentar curar. maluco? Maluco? Esses bichos são muito ignorantes, né? Esses Revenants são, tipo, muito ignorantes. São as criaturas mais ignorantes desse jogo aqui. Tive que ativar até o dano de fogo ali pra matar ele. Ele só matou a Leliana porque o jogo não... O jogo largou ela no chão ali. Esse é o trono de Ozerman, né? Mas eles não têm um rei. Do que adianta um trono se você não tem um rei? O que é isso aqui? Embaixador, Gain... Ah, esse é o desafio que a gente tem que fazer. Pra gente fazer esse desafio, a gente... Deixa eu só dar uma olhada aqui primeiro nas quests. Provavelmente tem missões secundárias pra gente fazer, né? Eu tenho que descobrir por que os caras não lutam, né? Eu tenho que lutar como campeão do cara no Proving. Mas eu quero primeiro achar... Achar os lutadores dele. Vamos vir aqui. Ah, eu não posso entrar aqui. Beleza. Vamos sair daqui. A gente já veio... Já fiz tudo que tinha que fazer nessa área aqui do jogo. Vamos só sair. Eu posso tentar pegar o apoio dessas pessoas aqui, mas eu ainda não quero me meter no negócio do Balan, né? Então eu não vou falar com essa mulher ainda não. Essa mulher é a que... É a que pode apoiar ele. Essa é a casa do Harrowmont, do cara que eu quero falar. Ele não vai me atender, né? Ela não vai me atender, né? Vamos lá. Uma carta do rei. Hum, isso aqui é importante. Uma carta do rei Andrin. Meu senhor Haramont, minha culpa pesa muito em mim. E eu sei agora que eu fui um tolo. Só um tolo cortaria seu próprio coração e queimaria pelo bem das aparências. Eu permiti que a Assembleia mandasse minha criança em exílio e fosse morto porque eu temi que isso colocaria uma marca de assassinos na nossa casa como escândalo. Você tem sido minha pedra e meu escudo nesses longos meses e por isso eu peço obrigado a você. Mas eu preciso pedir mais uma vez mais uma coisa. Eu gostaria de descobrir se meu filho sobreviveu. Mesmo o menor traço, isso cessaria na minha mente a dúvida. Mande seus homens, seus patrulheiros, qualquer um que você puder mandar. Balen acha que eu sou louco. Ele diz que se a palavra, se qualquer palavrinha espalhar do meu desejo por aí, nossa casa será destruída. Ele não sabe que os Aedulcans já estão perdidos. Eu nos destruí quando eu sacrifiquei o que era mais precioso. Por favor, Piral, perdoe-me. Eu venho a você não como rei, mas como um pai. Caramba! Então o pai do Balen, ele se arrependeu de ter feito o que ele fez com o filho dele. E mandou várias pessoas atrás do... Pra ver se o filho sobreviveu nas Deep Roads. Caramba, mano. Então a questão aqui com os anões é... Mistura uma treta das casas, mistura... A política, o Blight, as Deep Roads. É muita coisa, cara. Os anões... Porra! Isso é pior do que qualquer coisa que a gente já viu na história do jogo aqui. Você tem come at a difícil time... Tem dois anos, amanhã. Por todos os anos, antigos, como você só pode ignorar isso? Branca não foi tão tão longe, Aqra. Ela levou a toda a casa, todos mas você. Então só se descanse para o tapas e derrubar você já. Você sabe que eu sei que é como isso sempre acontece. Caramba, esses caras estão brigando. Ahn... Quem é você? Hum, quem que era ele? Caramba, mano. Esse cara que ele tava conversando matou alguém? O que que você quer dizer? O que é Geldin? Por que que esse Ogryn liga tanto pra essa Branca? É a esposa dele! Ele é casado com a Paragon Branca? Caramba, mano. Era sobre isso que vocês estavam falando? Sobre ela? Quem é Ogryn? Eu vou perguntar de novo. Ahn... Por que que Branca foi pras Deep Roads? Ahn... A gente já sabe como ela virou uma Paragon, né? Tá, eu vou indo. Tá, esse Ogryn é meio doido da cabeça por causa da mulher dele que largou ele. Mas ele não parece tá errado em querer saber aonde tá a mulher dele, né? Vambora. Ahn... Eu poderia simplesmente tentar ir logo pras Deep Roads, mas eu acho que é melhor ir pro outro lado ali e começar a pegar outras missões, né? O que que esses caras tão fazendo aqui? Eu estou ouvindo rumores que uma certaine vizinha está perdendo em seus pagamentos. Eu... Eu... Eu não consigo imaginar o que você quer dizer. Eu pagarei minhas pagas. O que é os pagamentos que seu bom amigo Jarvia ocorre quando proporciona sua projeção? Não é fácil garantir que nada ruim acontece. Que ninguém decidir apenas... ... ... ... ... Minha casa? Por favor, eu não tenho muito. O negócio não é bom. As pessoas estão preocupadas. Falei Jarvia que eu tenho dinheiro. Eu... Jarvia não é feliz com sua promissão, homem. Agora vamos entrar e ver o que você está perdendo. Caramba! Oh! Ah lá, mano! Os milicianos vieram cobrar o cara. Eu vou entrar. Eles vieram cobrar... Vieram achacar o maluco porque ele está devendo. Isso é tudo que eu tenho agora. Eu poderia comprar mais se eu vender algo. Bem, bem. Parece que nós temos um visitante. Um amigo de seu? ... 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